Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Eu não tô bem esses dias, tô gripada, tô tossindo, né? A gripe tá atacando todo mundo, né gente? Aqui tá uma chuvinha boa, uma chuvinha gostosa, eu aqui deitada na cama até agora. Com vontade de comer uma galinha caipira, mas não tem jeito. Pessoal, falei que não tem jeito, porque minhas galinhas tá ficando doentinhas também, tá tudo gripada, porque tá chovendo demais. Aí a gente vai tratar delas, né? Dar remédio pra elas. Aí, depois eu vou fazer um abate, tá bom? Deixa minhas galinhas ficarem boas, melhor. Então, gente, já pensou? Um ensalpadinho de franca e pira, caía muito bem, né? Com a chuvinha dessa. Eu doentinha. Ai, ai. Então, pessoal, uma amiga minha, né? Ela fez um abate de porco na chácara dela e mandou pra mim um vídeo curto, né? Pra eu postar pra vocês verem como que foi o abate lá e como que ele se preparou o porco, tá bom? E já agradeço a todos, né? Que assistem os meus vídeos no meu canal, né? Muito obrigada. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O porco tá dando show em três pessoas, gente. Olha aqui. O porquinho do tchau. O porquinho do tchau. O porquinho é fácil. É fácil. O porquinho é só isso aqui, ó. E olha, levou um porquinho aqui, ó. Ó, tava lá no embeleco. Olha o pernizão. Eu gostei também, mãe. Olha o pernizão aí. Olha o tamanho do bicho. Olha o pernizão. Olha o pernizão. O pernizão tá arrumando o pernizão. O pernizão tá molando a faca. Olha a machina. Olha o pernizão. Se o porquinhoر. Agora tá o toicinho. Minha irmã tá entirety. Bahia de porco. É tudo de bom. Chuvá caindo. Olha o pernizão. Olha. Olha o pernizão. 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 Olha só, fazendo a farofa de torresmo, sequinha, olha, olha aqui gente. Aí eu vou mostrar para vocês o prato, o dia, só o ouro. A Marceline fez a linguiça dela, agora eu vou fazer a minha, eu, Sérgio, olha como é que vai ser o pimentão, agora vai a linguiça de pimenta, gente, olha aqui, olha o ar mais bonito aqui que Jesus Cristo mandou para nós. Vai faltar linguiça e caipira, capadinho que a gente matou mais cedo, linguiça e caipira no recanto, seu miag. Agradecendo a Deus pelo almocinho. Feijão com pele, banho de porco, farofinha, farofinha de torresmo, não podia faltar, na costelinha do porco, né, no arado. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?